A lei do que eu possa fazer Foi aceito por ele não retroceder Os portões já se abriram para mim A teoria me ensinou O que eu fazia para receber Inaceitação Mas o cordeiro me mostrou Que tudo ele já cumpriu por mim Luz da redenção A urgência não comprou O preço já foi pago A minha dívida pregada Com meu Salvador na cruz Ele me deu graça Me escolheu graça Eu não podia me soltar Não tinha como enxergar Minha natureza me arrastava Para longe do meu lar Ele então me encontrou No seu olhar eu vi amor Agora é dele, pois só outra Quem encontra esse pecador Eu não podia me soltar Não tinha como enxergar Minha natureza me arrastava Para longe do meu lar Ele então me encontrou No seu olhar eu vi amor Agora é dele, pois só ele é quem Convence o pecado Ele me deu graça Me escolheu graça Graça não veio de mim Graça manifestou graça Graça manifestou graça Graça Quem nos lançou Nós somos flechas A voar Para um dia no alto repousar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele me deu, me escolheu Não veio de mim, manifestou Ele me deu, me escolheu